Música Se eu entrar muito por dedo no gatilho, eu oscilo lá para o lado. Se eu entrar pouco, eu oscilo para o rosto. Vamos, vamos, vamos! Vamos perpetuar agora. Dez disparos no tempo dos senhores. Mas espera! Música 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 Vai, levanta essa reta! Música 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 Primeiro ponto de apoio, senhores, punho. Música Segundo ponto de apoio, a minha coronha, em cima do meu anjo, em cima do meu anjo. Terceiro, guarda-mão. Quarto ponto de apoio, a maçã no meu rosto, no meio da coronha. Música Vou trabalhar agora em uma posição de segurança, a posição de segurança vai ser sempre dessa forma. Armas voltada para frente, encostada no meu abdômen, certo? Qual o meu objetivo na empunhadura? A minha pistola tem um recuo, aí ele está quadrado, certo? E um recuo à esquerda, que é a janela que está lá do lado dele, certo? Música Música O que eu tenho que mandar ele fazer? Larga a arma Eu tenho que mandar ele largar, certo? É importante eu dar uma ordem legal. Cernão, larga a arma! Larga a arma! O que é uma arma? O que eu tenho que entender? Nível de força nível 1 é a variação. O senhor está tirando uma ordem definida e está obedecendo a minha ordem. Eu já estou usando a força. O problema é que a gente é que confunde força e não é a receita. Tempo 4 Correto Alfa Proceda para as alienações. Dois elementos e uma blazer prata por avistar os efetor no roubo sem caixa eletrônico. Ao chegar ao local, acuse para a mara zero. Opiado, brasileiro. Fazendo para o lado do BAC Olha aí no BAC O que é o BAC? O Brasil tem que manter o município de resistência. Beleza! Manda aqui! Manda aqui! É me guardar o barco. Tinha que dar de guardar! Cidadão, vamos para a mão. O que é você? Vamos para a mão, Cidadão, policial. Levanta a mão. Cidadão, por favor, levanta a mão. O que é que eu vou fazer? Levanta a mão do meio de fora, Cidadão. Acorda isso, policial. E a gente se acorde o senhor. Não me conhece, não, rapaz. Levanta a mão, Cidadão. Levanta a mão com vocês. Cidadão, levanta a mão. Larga essa placa, Cidadão. Música É o seguinte, a gente está aqui só para passar a informação para os senhores. Eu não comprei a gente, dá para coletar a gente também, tem uma expertise. Como que a gente faz essa atualização? Capacitação e trazer esse pedido do senhor. A gente está dizendo que houve uma situação comigo assim cessado. Então vamos lá. O que a gente fala aqui no centro de construção? Ter uma distância onde eu possa fazer uma manobra evasiva, ou seja, qualquer coisinha eu possa sair, e que eu possa verbalizar e um veículo da frente possa escutar claramente. Vem andando aqui, fazendo o compasso. Ok, aí um parou e o outro continua turbado. Cada um tem um alvo agora. A partir daí, o comandante vai determinar quem vai fazer a busca. A partir daí, o comandante vai determinar quem vai fazer a busca. A partir daí, o comandante vai determinar quem vai fazer a busca. A partir daí, o comandante vai determinar quem vai fazer a busca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.